noventa e sete FM, que a Pior que a voz é até igual, né? Tem que falar, agora é o cara que tá falando. Gente, tá complicado aqui, porque os meninos, né? Irmãos, gêmeos ainda. Isso, olha. Aqui eu tava confundindo, logo de manhã ainda, né? Pois é, aí eu queria saber, primeiramente, eu queria saber um pouquinho de onde vocês são, dessa área de vocês, né? A gente é de São Paulo, capital, nós não somos de São Paulo, né? Mas a gente foi criado mesmo em Piraporo do Bom Jesus e São Roque, assim, que são cidades próximas e já é começando no interior, ali perto de Sorocaba. E a gente, cara, a gente montava cavalo, até pra quem não sabe, e eu meio que é cem por cento sertanejo, né? Então a gente começou a montar com seis anos de idade, cinco, seis anos, quando a gente tinha uns dez anos, onze anos, a gente começou a cantar por brincadeira, assim, sabe? Nas rodas de violas, nessas provas de cavalo mesmo. E também, alguém da família de vocês também? Tem um irmão mais velho, né? Músico? É, na verdade, a gente chamou o Gabriel, ele é um... Assim, o irmão mais velho deles, gente? Um ano e oito meses mais velho. Um ano e dois anos. É que ele foi o primeiro, assim, que entrou, e ele puxou muitas vezes a gente pra cantar. Falava, vamos cantar, vamos cá, vamos cantar. Então, mas assim, da parte do meu pai, do meu avô, não tinha ninguém na música, não. Meu pai só cantou a minha mãe pra fazer a gente, ó. E veio logo os gêmeos, né, gente? Gêmeos, é, logo dois, né? E assim, quais são as influências de vocês? O que que vocês ouviam e cantavam? A gente cantava muito modão, nossa, porque o meio do cavalo, que nem eu falei, o povo gostava muito de sertanejo mesmo. Sertanejo raiz, tipo, Zezé foi muito inspiração pra gente também, o filme deles. A gente cantava Mato Grosso, Matias Melonário, José Rico, Bruno Marrone, cara, um monte. Melonaria. Era só modão no começo, né, que a gente cantava. Aí você falou, o filme inspirou vocês, aí vocês vendo, né, lá, aquela história super legal. Por que não, né, tentar? Sim, é uma história que acho que inspirou muitas duplas, muita gente, né? É história de superação e lógico que superação motiva a gente, né? E qual foi o primeiro trabalho de vocês? O primeiro trabalho foi em 2010, uma música que chamava Doideira, virou minha cabeça. Foi a primeira música nossa, assim, que a gente deu ponta pé inicial num trabalho profissional, né? Ela foi mais focada, assim, no interior de São Paulo, que a gente fez um trabalho mais focado por lá. Mas teve algumas cidades que acabou tocando, graças a Deus, por ser a primeira música nossa, assim, foi uma repercussão muito boa, né? Que nem a gente esperava. E o legal que eu percebi também de vocês, assim, é na internet e vocês agradando, assim, não só os adultos, como o público teen também, né? Sim, bastante. O nosso trabalho até, antes desse DVD aqui que a gente gravava agora, ele sempre foi um trabalho muito, é meio romântico, pop, e pegava muito, principalmente, o público mais teen, sabe? É, a faixa etária das nossas fãs, assim, é de quinze anos a vinte e quatro, a maior faixa etária, sabe? E esse projeto aqui foi o projeto que deu uma mudada na nossa cara, no sentido, assim, ficou mais maduro, tem músicas que, mais história de, só gente que passa por amor, já conhece, né? Então eu já dei um pouco de amadurecida, mas o nosso maior público ainda é esse, né? De quinze a vinte e quatro anos. Que legal. E agora, a música de vocês, que tá bombando aí, é Seis Graus Abaixo de Zero. Seis Graus Abaixo de Zero, junto com Matheus Cauan, são dois amigãos nossos faz tempo e, graças a Deus, ela tá dando um resultado legal, a gente tá passando, a gente tá muito feliz. É, e aí, né, nesse novo trabalho de vocês, conta com mais parcerias também? Tem, tem o Marcos e Beluti também. Então, eu conheço Marcos e Beluti. São duas duplas, né, Caio? Que a gente conhece faz tempo e a gente tem uma amizade muito legal. Então, como o nome desse projeto é Juntos com o BCC, foi gravado em casa, no quintal de casa. Então, assim, tem amigos com a gente, tem fãs, tem nossa família, todo mundo que realmente tá junto com a gente. E o Marcos e o Matheus Cauan são duas duplas que vivem um momento incrível na carreira deles. Então, só vieram pra sumar e é brilhantar o nosso DVD. Que legal. E aí, já que vocês estão com violão aqui, né, eu gostaria que vocês, então, fizessem uma palhinha pro pessoal que tá ouvindo a gente. Bora, fazer a seis graus abaixo de zero. E as meninas já estão aqui, ó, no WhatsApp, mandando abraço pra vocês. Que bom, mandar um beijo pra todo mundo, viu? Tá aí, conectado com a gente. Simbora sim. E de que adianta eu tentar mudar Se você não muda, insiste em cobrar Que eu não sou atencioso Agora eu sou carinhoso Você fica maga Se melhorar, estraga Se eu faço, me pimbaça Se eu pôr açúcar nesse meu abelijor Eu não mudei à toa, melhor entender Nessa mistura só da eu Falta você, falta você Olha aí Eu aqui, tão mudado E você não percebeu E aí Eu aqui, queimando de febre e de amor E você Esfriou seis graus abaixo de zero Tô amando por dois E você Eu aqui, tão mudado E você não percebeu E aí Eu aqui, queimando de febre e de amor E você Esfriou seis graus abaixo de zero Tô amando por dois E você não leva a sério E você não leva a sério Eu tô amando por dois Você Não leva a sério Seis graus abaixo de zero Eita Breno e Caio César Aqui na noventa e sete FM Muito bom, hein meninos Agora, né Vocês são cantando de manhã, né O pessoal sempre fala Ai, cantar de manhã Mas tá ótimo Obrigado A gente fala, mas assim Tem certeza que todo cantor Igual a nós acorda cantando Pois é, é isso mesmo O Mike Mauro tá dormindo Você sempre desce cantando na escada Vai fazer seu café da manhã cantando Acho que nem Não tem hora, né, gente Ah, não, né Eu tava o dia inteiro Tô aqui, até Meus pais até dão bastante broker Porque a gente tem que Poupar a voz sempre Aquecer antes Eitar aquela coisa toda Já tá cantando já Já tá cantando o dia inteiro Gente, como é que tá A agenda de shows de vocês? Tá indo bem, graças a Deus Tá tendo média de uns Oito, dez As doze shows por mês Começo de ano Começa a voltar Março já começa a ficar mais forte já E aí Tô fazendo vários estados Tem estados que a gente não Não tinha entrado ainda Tipo esse A gente fez Belém do Pará E Santarém Mês que vem tem Tocantins É isso Rio de Janeiro, né Fiz Rio de Janeiro também Primeira vez Primeira vez esse ano também Então são estados que a gente Sempre sonhou em tocar E que são É mais distante Pra gente Tem que ter um trabalho Primeiro mais perto Pra depois chegar lá Graças a Deus A seis graus Tá conseguindo levar a gente Pra esses estados também Então dois mil e dezessete Assim começou com tudo Pra vocês Começou bem Com o pé direito Com o pé direito, né Graças a Deus Estamos muito felizes Ah, e uma curiosidade Alguém de vocês também Escreve música Sim, esse trabalho É com bastante composição nossa É o primeiro trabalho nosso Que vem com Com bastante coisa nossa Acho que Tá A gente compondo pro nosso trabalho Vem com uma identidade muito legal, né Então a gente tá com umas seis músicas aí Nossa Junto com Seis músicas É, a gente tá bem feliz Que legal É bom que dá Mostra bem a nossa A nossa essência no trabalho E até as outras músicas que entraram A maioria das músicas As outras São de compositoras Que convivem com a gente também, sabe Vai em casa São amigos nossos Porque acho que é isso Que dê bastante a cara Nossa, sabe Ele sabe E o nosso estilo Sabe do que a gente gosta Então a gente trabalhou em cima Bastante em cima disso E aí Na composição de vocês O que que é? Uma coisa mais romântica Ou tem Mais balada também Ou tá A maioria é romântica, né O papo, né É, o papo é mais romântico Mas aí Nesse trabalho tem a Ex Machucado Que é uma Mais animadinha Mais animadinha Tem a Gordia Apaixonado Que é romântica Tem a Agente Natural Que é animada Mas com papo romântico É mais Do lado do cara É um papo mais romântico Então tem pra todos os gostos, né Tem pra todos os gostos, né E aí Eu vou deixar agora Vocês Tocaram os seis graus, né Abaixo de zero Ao vivo pra gente Eu vou pedir mais uma Se dá tempo Eu sei que manda Eu sou o VD Não me leva a mal Que a gente gravou com o Michel Foi uma música que Ah, então A gente quer ouvir Gravou o VD do Michel No baile do Teló É uma música bem legal É assim, ó Vamos brincar Te faz conta Faz conta Que eu me entrego Aí você pede Que bem entende Eu não nego Vamos brincar Te faz conta Faz conta Que você me ama Me beija assim Me brincando E a brincadeira vai Parar na cama Só não vale Se apaixonar Não vale Me pedir pra ficar Meu coração Não entra nesse jogo Porque o amor É perigoso E não me leve a mal Me leve pra fazer amor Que é mais gostoso Se de manhã sentir Que a vontade não passou É só fazer de novo E não me leve a mal Me leve pra fazer amor Que é mais Se de que a vontade não passou É só fazer de novo Aí se a gente for gostando Aí a gente vai ficando Que delícia de música aí É uma das nossas preferências Muito bom Linda, linda mesmo Ela tá no DVD também No nosso Olha aí E as meninas estão enlouquecidas Então elas estão pedindo beijo Pra Jaine e a Tatiane Elas que são do fã clube de vocês Lá de Minas Jaine e Tatiane Um beijo Faz tempo que a gente não vai Pensando A gente prende bastante Até pra lá Então beija até em breve A Ana Beatriz também Ana Beatriz Beijo pra todas então A gente foi mandar um beijo Já pensou né Os caras são muito felizes Onde a gente Chega elas sempre estão ligadas Esse povo é uma galera jovem Então acho que Tá totalmente ligada A rede social Isso é bom né Que a gente tem 24 horas ali Ela junto com a gente É Eu acompanho vocês também No Instagram Sempre bombando Então o pessoal pode Como é que eles Quem ainda não está seguindo vocês Pode encontrar vocês no Instagram No Facebook Só colocar lá Breno e Caio César O jeito mais simples de escrever mesmo Já aparece lá Todas as redes sociais Se tiver com dúvida Bota no Google Já aparece tudo lá já O Twitter Chat O nosso Instagram O Facebook Tem outros redes sociais também Como vai aparecer O Spotify O iTunes Deezer É a galera Que esse DVD é nosso O repertório inteiro Está disponível Nas plataformas digitais Certo iTunes São muitos né Deezer São muitos hoje em dia Então Bastante E no nosso canal do Youtube A gente tem sete Liberados Sete vídeos do DVD E vai vir mais E bastante interação E você falou de comportamento Eu esqueci de falar também A música do Luz Santana Caivete Zangalo A nova Está caseira Nossa Olha que legal E o Daniel também Está tocando aí A nova Nossa também Muito feliz De estar com vocês Aqui na manhã Aqui da noventa e sete FM Parabenizar vocês Pelo sucesso E tem muito Muito pela frente Ainda vocês São novos os meninos E agradecer Pela participação E contato Para show Tudo nas redes sociais Encontra né Isso aí Tudo nas redes sociais No site também O site está bem bacana Está tipo Uma rede social Um blog Então está bem bacana A gente que agradece você Denise Toda a galera Também da noventa e sete Prazer estar aqui Primeira vez Que a gente vem para a Foz Olha que legal Está conversando aqui com a gente As pessoas que estão ouvindo a gente Aí depois vai ver vocês também Na Foz TV Aí está passando No programa atração As meninas que estão ligadas Aqui na noventa e sete Estão ligadas na Foz TV Meninas Muito obrigada Pela participação E sucesso Obrigado Denise Um beijo Fica com Deus Valeu